Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? A trança que nós vamos fazer hoje é uma combo trança cascata com a trança cesto Essa cascata eu fiz aqui com três partes mas você pode fazer também ela com torcidinhos com torcidinhos fica super bonita também tá bom? Bom, gente, compartilhem o vídeo você que está chegando agora, inscreva-se no canal e configure para receber todo sábado, às 9 horas, um vídeo novo e não sai daí não, porque eu estou voltando já já para te ensinar Nós vamos pegar uma parte lá da frente se você tiver franja, separa a franja e pega posterior dividir em três partes e começamos uma trança de três mechas normal Vamos embutir só da parte de cima e a parte de baixo nós vamos separar uma mecha que eu vou continuar a trança e a outra parte eu solto como cascata embutir lá de cima soltei a cascata no final você pode ou pegar essa parte aqui e continuar ou você pode separar esta parte de cima e pegar mais abaixo e jogar por cima daquela lá agora eu continuo a trancinha só um pouquinho e prendo aqui com o elástico de silicone separe cada cascatinha e vamos prender todo o resto do cabelo abaixo porque nós vamos trabalhar só com essas mechinhas aqui assim os fios embaixo não atrapalham prende tudo aqui provisoriamente soltei as cascatas e agora eu vou trabalhar com elas a partir do meio da cabeça as duas partes do meio, do meio da cabeça que está a nuca eu vou cruzar e aqui eu vou iniciar a minha trança cesto a trança cesto é... você mantém o mesmo número de mechas para cada lado aqui eu estou com uma em cada lado então eu vou fazer duas de cada lado e alternando em cima e embaixo aqui eu tenho duas e eu preciso trazer uma para cá eu vou trazer para cá alternando em cima e embaixo essa passou por cima, então esta vai passar por baixo por baixo e por cima e fiquei com duas mechas de cada lado e agora faço três mechas, quatro mechas e assim por diante até terminar as nossas cascatas aqui eu estou com todas as mechas nas mãos eu vou começar, agora eu vou prender um lado e vou trabalhar primeiro com este lado puxei a mecha, eu embuti todas as cascatinhas agora a primeira mecha do canto eu vou passar como se fosse uma cascatinha que vinha lá de cima por cima por baixo e vou alternando até chegar lá do outro lado vou prender deixando essa última que eu passei de fora que ela vai passar para o lado de lá agora eu tiro a presilha daqui e vou fazer a mesma coisa com a mecha aqui do canto venho alternando por cima e por baixo até passar para o outro lado aqui embaixo para terminar eu vou prender um elástico de silicone em cada parte desta agora eu vou ajustar as partes dar uma soltada para ele ficar bem largão olha que trabalho bonito solto o rabinho que eu fiz aqui provisório os arremates bom, aqui embaixo ficaram dois elásticos eu posso colocar um pontinho de luz só ou um em cada um um lacinho nos dois e esse elástico aqui da lateral também vou colocar esse pontinho de luz em espiral em forma de lacinho enquanto eu faço isso eu vou mandar beijo e o beijo de hoje vai para Liz Beltrão também para Nailane Cruz para Kawane Jorge ela tem 18 anos e ela é lá de Maceió, Alagoas meninas um super beijo para todas vocês muito obrigada aí pelos compartilhamentos e comentários aqui no canal nosso combo de trança cascata com cesto super obrigada um beijão para vocês até a próxima Tchau